Olá, malta, dia 3 de junho, com o banho da 1.39.30, vou a fazer, e hoje não tenho nada para fazer, por isso, fico até o alvo a vir, às 8 e tal, fico lá a gravar, pode aparecer umas duplas, depois uma tripla, não se sabe, ainda por semana a esta altura, e ainda por semana está a calória muito, vou a transpirar, ainda agora cheguei. Eu não acredito que eu não agravei a chegar ao comboio, eu não acredito, mas já estou a ir, foi ao 53, chegou o amigo aqui em 47, está a gravar e está no plano. Então, vamos lá, 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 mas tem três e três jogadas. É que tem que fazer os meus serviços, para tirar uma muquiagem. E vou fazer a sua informação. Quando você quiser, você vai sair. Seu o Depело dexato, não tem trate. Qual se, então não é isso? E a gente tem que fumar comigo, que não é o que você tem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL